Olha, a sabedoria oral de uma consagrada sacerdotisa do Candomblé ganhou um registro especial. A publicação que homenageia a Ebomi Cidália é assinada pelo historiador Jaime Sodré. O evento reuniu autoridades e representantes do Candomblé na Bahia. O livro Ebomi Cidália, a enciclopédia do Candomblé, 80 anos, é uma homenagem do historiador, músico e design, Jaime Sodré, a sacerdotisa, morta em 2012. Ela foi uma pessoa muito significativa para o Candomblé, porque ela estabelecia uma série de parâmetros e conhecimentos que formavam a gente, além religiosamente, como também como cidadão, como pessoa. Amiga inseparável, Ebomi Nisse, descreve Ebomi Cidália como uma pessoa amada por todos e muito conhecedora da cultura e religiosidade afro-brasileiras. Ebomi Cidália era uma enciclopédia viva, Ebomi Cidália sabia muito, era uma pessoa amável, todas as minhas dúvidas eu tirava com Ebomi Cidália. Nós tínhamos uma unidade muito bonita e eu falar em Ebomi Cidália eu fico muito emocionada, tudo que eu for falar é pouco para uma criatura tão sábia como Ebomi Cidália. É isso aí. A seguir vamos conferir toda a animação.